O Albert Rezende, nós se encontrando presente, eu convido o excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Amorim, deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro, a fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, muito me vaidece ver o partido de vossa excelência tão bem representado nesse lugar de destaque que vossa excelência é merecedor, assim como o meu direto querido amigo, deputado Jorge Felipe Neto. Então, quero saudar a todos os deputados, ao senhor presidente, deputado Jorge Felipe Neto, deputadas e deputadas, telespectadores da TV Alerj, e sobretudo, essas mulheres e homens que tiveram aqui hoje, desde o início da sessão, muitas vezes não enxergados pelos deputados dessa casa, que são justamente aqueles que terão, se Deus permitir, e se nós conseguirmos avançar em algumas pautas aqui nessa casa, a nobre missão de trabalhar pela segurança pública nesse estado. Eu me refiro àqueles que fizeram um concurso do CEAP, aquelas pessoas que abdicaram muitas vezes, e nós temos um governador do estado que vem de uma carreira exemplar. Um governador que foi, que é militar das forças armadas através de concurso público, um governador que foi aprovado num dos concursos mais difíceis nesse estado, que é o da defensoria pública, e atuou de forma valente e combativa, e na sequência foi aprovado, sem dúvida nenhuma, um dos maiores concursos mais difíceis do Brasil, que é o concurso da magistratura federal, e num gesto corajoso, sai da magistratura e entra num projeto muito ousado de governar esse estado, vencer a eleição. Então, exatamente, eu tenho convicção que o governador do estado, como professor universitário de cursos preparatórios para concurso público, sabe exatamente ao que estou me referindo. São aquelas pessoas que abdicam da vida, abdicam da vida da sua família, que deixam muitas vezes os seus empregos, que recusam outras oportunidades em prol da segurança jurídica, da estabilidade e, sobretudo, do servir a sociedade. Estamos vivendo um momento de profundo embate ao, talvez, junto com a falência do Rio de Janeiro, o maior mal desse estado, que é a criminalidade. E aí o papel desses bravos homens e mulheres do CEAP, servidores públicos, que têm a missão de integrar as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, que fizeram um concurso público difícil, composto de muitas etapas, inclusive uma etapa física, extenuante, que poucos são aprovados e, no entanto, esbarram, infelizmente, nesse processo de degradação do Rio de Janeiro, que inclui a degradação moral, a degradação financeira, fruto de uma roubalheira, de uma omissão e de uma profunda incompetência de governos anteriores. Ora, senhores do Executivo, senhores telespectadores e cidadãos do Rio de Janeiro. Não é crível que o cidadão de bem, aprovado num concurso público, tenha que pagar por tanta incompetência e inoperância do governo do estado nas últimas gestões. Eu não sou nenhum herói, salvador da pátria, muito longe disso, mas eu tenho, e nunca foi minha bandeira também, deputado Chico Machado, eu venci as eleições e, de fato, eu tive a honra de ter sido o mais votado desse estado, o mais votado da capital do Rio de Janeiro, mas eu venci as eleições com um único discurso, o discurso de romper o sistema, de inaugurar um novo ciclo para o Rio de Janeiro e, naquele momento, eu trouxe à tona um discurso que eu mantenho firmemente durante todos os momentos aqui nesse plenário da Assembleia Legislativa e manterei durante todo o meu mandato, que é o de dar continuidade ao legado do senador Flávio Bolsonaro, até então deputado estadual nessa casa. Então, eu tenho orgulho de defender as pautas, sobretudo as pautas da segurança pública. O deputado Flávio Bolsonaro, no seu mandato, e foi seu colega nessa casa, deputado Chico Machado. Além da segurança pública, defendeu também os servidores públicos, mas não foi com essa bandeira que fui eleito. Então, eu falo de forma muito objetiva que não estou sendo demagógico, não estou abraçando a causa dos concursos públicos em troca de voto, em troca de uma foto bonita ou de um vídeo nas redes sociais, como muitos deputados nessa casa fazem. É impressionante a gente observar durante toda uma sessão transcorrendo esses homens e mulheres ali naquela galeria e poucos ou nenhum deputado nessa casa os citou. Não estou falando isso porque fui eu quem citei, não. Eu tenho adotado uma postura, inclusive, que ensejou um projeto de lei que já foi convertido, sancionado e é uma lei que está valendo, que justamente suspende a validade dos concursos públicos simplesmente para dar maior segurança jurídica àqueles que estão ali aguardando anos e anos, interrompendo a sua vida, interrompendo os sonhos, impedindo que ingressem numa outra carreira, que possam assumir outro posto, outro cargo ou outra função ainda que na iniciativa privada. E eu tenho convicção que essa lei, por exemplo, que foi fruto aqui da aprovação da unanimidade dessa casa, sejam os partidos de esquerda, de direita, tenho dito que o embate ideológico é importante, sustenta a democracia, mas o nosso olhar, muito além do embate ideológico puro e simples, tem que ser em prol do Rio de Janeiro e daqueles que querem servir o Rio de Janeiro. Então, senhores, eu tenho dito que desde então realizei uma audiência pública nessa casa, fizemos um raio-x dos concursos públicos que ainda aguardam o chamamento e aí esbarramos em algumas questões técnicas, eu diria. A lei é óbvio da vontade política, que é dever dessa casa e de todo parlamentar dessa casa tentar promover as diligências necessárias para superar os entraves que impedem que esses servidores públicos efetivamente tomem posse. E aqui eu digo de forma muito objetiva, já tivemos êxito, não por meu mérito próprio somente, mas pelo esforço dos deputados dessa casa, inclusive da mesa diretora, do presidente da Assembleia e, sem dúvida nenhuma, pelo governo do Estado que nesses pleitos me recebeu de portas abertas, os secretários receberam, foram muito gentis em expor de forma transparente a realidade de cada concurso e, principalmente em se tratando da segurança pública, até o presente momento tivemos ali um olhar atento, cuidadoso, zeloso do governador do Estado, que de fato tem feito um trabalho para entrar para a história no combate à criminalidade. Então reconhece, diante de todo o histórico de vida, mas sobretudo numa bandeira tão importante e tão cara para o Rio de Janeiro que é a segurança, que é o caso dos senhores, a importância de reconhecer e permitir que os senhores tenham efetivamente, possam começar a cumprir a missão. É importante, Chico Machado, deputado Chico Machado, presidente dessa sessão, é importante que a gente faça um esforço primeiro. No caso do CEAP, talvez seja um dos casos mais delicados. Foi tanta transgressão, tanta confusão, tanta desídia, tanta incompetência realizada pelos gestores anteriores, que realizaram três concursos públicos, um em cima do outro, sem finalizar um concurso, sem chamar efetivamente aqueles que foram aprovados nos concursos anteriores. Criaram um embrólio, uma confusão jurídica sem mais tamanho. Todos os concursos estão judicializados. O que faz com que a vida dessas pessoas seja um martírio. E aqui estão eles, olha. Passaram uma tarde aqui, têm ido diuturnamente ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, a PGE, a todos os órgãos, simplesmente para fazer valer o seu direito sagrado de ter sido aprovado no concurso público e ser chamado. Essas pessoas estão pedindo para trabalhar, deputado Chico Machado. É importante que a gente efetivamente, e aqui eu conclamo aos deputados dessa Casa, que a gente faça um esforço e coloco a comissão de orçamento da qual eu presido para isso, vou submeter a comissão para que seja deliberado. Faço aqui um apelo às demais comissões dessa Casa para que, no caso específico desses concursados do CEAP, que a gente possa efetivamente fazer um estudo de vacância, entender as vagas que estão à disposição, fazer uma análise financeira previdenciária, para saber qual o impacto disso para as contas do Estado, porque eu não tenho dúvida. O Estado do Rio de Janeiro precisa do trabalho dessas pessoas. O Estado do Rio de Janeiro precisa oferecer um serviço de qualidade e a melhor forma de exercer um serviço de qualidade, de prestar um serviço, é a sagrada meritocracia do concurso público. Esses que estão aqui foram aprovados e têm direito de prestar um serviço pelo qual por vocação eles têm o direito de prestar. Então, quero me colocar à disposição, dizer que essa Casa está de portas abertas para os senhores. Eu vou me incumbir, e tenho convicção com o deputado Chico Machado e outros deputados dessa Casa também, de promover o estudo, trazer conosco o estudo de vacância, iniciar mais uma vez as tratativas com a Secretaria e nós não mediremos qualquer esforço para que possamos, num tempo o mais curto possível, fazer com que os senhores tomem posse. Eu tenho convicção que nós estaremos lá os aplaudindo e dignificando os senhores e as suas famílias. Quero, para terminar, deputado Chico Machado, aqui não posso me calar, me silenciar, quanto a um gesto que a Procuradoria Geral do Estado tem tido. Com maior respeito, até porque, na minha função, eu sou um advogado, já fui um advogado público, já atuei para o município, como procurador autárquico de um município. Eu valorizo a importância do advogado que trabalha para um ente público. E aqui, todo o meu respeito, inclusive, tenho amigos diletos e pessoais na PGE, e aqui todo o meu respeito à PGE, um órgão sério, mas que, no entanto, tem tomado algum tipo de atitude que tem, em primeiro lugar, ferido esta Casa. Essa Casa de Leis, muitas vezes, usando da sua prerrogativa e da prerrogativa dos parlamentares, aprova um decreto legislativo, um projeto de lei, na forma da lei que é sancionado pelo Governador do Estado, ou tem o veto derrubado por esta Casa, ou seja, entra em vigência de acordo com o que manda a boa técnica, a boa norma e os nossos princípios legais. E, no entanto, a PGE, deliberadamente, porque não tem competência para isso, insiste em sustentar que algo como, por exemplo, pareceres relacionado ao curso público, entendimento em relação, inclusive, a essa lei que foi, aqui, feita, autoria minha, esse PL que foi autoria e convertido em lei, já é lei, já está vigente e tem tido a interpretação de que o que essa Casa produz é inconstitucional. Os senhores não têm competência para dizer se algo é inconstitucional ou não. Quem define se algo é inconstitucional ou não é a justiça e tão somente a justiça. Então, eu faço aqui um apelo para que a PGE, com seus competentes procuradores do Estado, que também passaram num concurso público difícil, entenda o drama dessas pessoas e que possamos, legislativo e executivo de braços dados, possamos garantir a segurança jurídica, possamos garantir a dignidade e os bons serviços desse Estado e que possamos, efetivamente, olhar para essas pessoas, bravos servidores públicos que, com todo mérito, foram aprovados e merecem a nossa atenção, zelo e, sobretudo, respeito. Contem comigo e, a partir de hoje, a gente mais uma vez retoma esse processo e eu tenho certeza que vai engrandecer o grande trabalho que o CEAP tem prestado à sociedade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado.